E aí Primos e primas, a Bolsa já subiu quase 60% desde a mínima dela do ano. E será que ela vai subir mais? Será que voltaremos aos 120 mil pontos? Será que passaremos os 120 mil pontos e bateremos 150 mil pontos? Será que teremos um Ibovespa positivo no que era até quase ontem o pior ano no mercado financeiro da nossa história, um dos piores anos? Enfim, assista esse vídeo até o final. Primos e primas, antes de eu continuar aqui, tem aquele pedido básico para vocês, que é o pedido de vocês curtirem o vídeo. Fala sério, é a única coisa que eu peço para vocês. Curta o vídeo, clica no botãozinho de gostei e é só isso que eu te peço. E agora, aproveite esse vídeo até o final e se inscreva também no canal, caso você não seja inscrito ainda, para nos ajudar a crescer e a continuar conquistando espaço e ajudando tantas pessoas por aí, certo? Vamos lá! Quais são os números? Os números são a Bolsa, ela abriu o ano de 118 para 115 mil pontos e a Bolsa foi de 118 mil pontos para quase 60 mil pontos. A gente está falando de uma queda de quase 50%, uma queda extremamente alta, uma coisa que historicamente acontece poucas vezes, geralmente são os grandes movimentos nas piores crises da história. Por outro lado, a Bolsa já veio dos 60 e pouquinhos mil pontos para os 97 mil pontos. Fechou esses dias a 97 mil pontos. E esse gráfico é bonito de ver, dá uma olhada, olha esse gráfico, ele subiu, ele veio subindo até o final do ano passado, até que começamos o ano e a Bolsa despencou no que foi uma das quedas mais rápidas da história. Só que assim como ela caiu, ela está se recuperando a uma velocidade astronômica, não é mesmo? E isso me mostra algumas coisas, por exemplo, primeiro que a The Economist é quase que uma vidente, porque ela sempre acerta, olha só, isso foi de agora, a gente estava na máxima ali e saiu lá. Big Tax é 2 Trillion Bull Run, Bull é um mercado de alta, isso é uma capa, os toros correndo, 2 trilhões de dólares aqui, bolsa bombando. Logo depois dessa capa de vista, a Bolsa caiu astronomicamente. E lá embaixo, a gente teve a capa de Close, o mundo estava fechado, ou seja, ninguém está de casa, nada disso. Ou seja, a The Economist nunca erra, aí saiu aqui o mundo fechado e logo depois disso, o que aconteceu? A Bolsa explodiu para cima, não é mesmo? Então, esse tipo de coisa costuma acontecer. As pessoas ficam com muito medo, eu lembro das pessoas só falando que o mundo ia acabar, quando a Bolsa estava ali perto dos 60, 70 mil pontos. E hoje a Bolsa subindo, está todo mundo animadinho e se amanhã ela cair, todo mundo vai falar que essa alta era exagerada. Então, a gente sempre olha com muita clareza para os movimentos passados. Bom, o que a gente fez aqui? Eu puxei um gráfico na internet que não fui eu que fiz, mas quem me disser quem foi que fez, a gente bota aqui nos comentários ou na descrição, tá bom? Mas eu peguei no Reddit. E aqui, o que a gente vê? A gente vê várias crises que aconteceram e a gente vê historicamente como que a Bolsa se comportou em relação ao mesmo tempo de outras crises. E essa crise, ela teve uma das quedas mais rápidas em comparação a todas as crises, mas ela também teve uma das recuperações mais rápidas. Nenhuma outra crise teve uma recuperação tão rápida. Agora, a questão é, será que a gente já se recuperou de fato? Porque muitas crises, elas têm uma recuperação em W, né? E muitas têm uma recuperação em V. Até aqui a gente não sabe, né? Só o tempo vai dizer. Mas os manteria informados. Vamos falar de alguns números e razões e motivos do porquê essa alta está acontecendo para ver se ela parece fazer sentido ou não. E olha só, não estou falando que a crise acabou nada disso. Nada. Pelo contrário, minha carteira não está posicionada dessa forma e já já eu falo para vocês como ela está. E olha que interessante, saiu uma matéria na Bloomberg. Kaique, você não vai acreditar. Até o dia 8 agora, o S&P estava fazendo um recorde em que nenhuma ação do S&P caiu nenhuma vez em 10 semanas. Caramba, 10 semanas sem cair em nada. 10 semanas sem nenhuma ação cair, cara. Era um recorde saindo na Bloomberg. Isso aqui é muito louco. Agora, até quando isso vai acontecer? Enfim, eu elenquei aqui quais são os principais motivadores dessa alta que tem acontecido para você julgar se faz sentido ou não. Se é um movimento exagerado, de excesso de otimismo, excesso de confiança ou se não, se realmente tem fundamentos. Eu quero que vocês nos comentários me digam se vocês acham que essa alta tem fundamento ou não. Primeiro ponto. Os Estados Unidos anunciou que a taxa de desemprego caiu de 14,7% em abril para 13,3% em maio. Significa que 2,5 milhões de americanos voltaram ao trabalho. Por que isso aqui é chocante? Porque estava todo mundo esperando que o mercado ia acabar. Está tudo fechado, ninguém está contratando, já era. Só que quando saiu esse dado, foi uma surpresa absurda no mercado. Ninguém esperava que isso ia acontecer. Tanto é que o mercado tem uma alta excepcional. Então isso aqui mostrou muito otimismo para as pessoas, do tipo, ué, mas a gente já está começando a retomar? Que legal, então a bolsa deve subir, as empresas devem lucrar, mais gente se empregando, mais gente com renda, mais gente vai gastar e comprar e consumir das empresas que vão vender e fazer lucro e assim por diante. Segundo ponto. O mercado tem ficado cada vez mais otimista com a vacina para o Covid-19. Isso porque geralmente as vacinas demoram muito para ficar prontas. Elas demoram até décadas, muitas vezes, para serem descobertas, patenteadas, aprovadas e distribuídas por aí. Só que dessa vez, a expectativa é que isso aconteça até 2021. Até porque está rolando um esforço generalizado, global, para que tudo isso se resolva. A gente vive num mundo muito globalizado. Então isso daqui está acontecendo. O que saiu na mídia aí é que já está testando em humanos, daqui a pouco a gente passa um desfecho. Isso é muito positivo, porque descobriu a vacina, então uma grande parte do problema foi resolvida. Depois é só a logística e distribuição, mas o maior problema que eu vejo é a incerteza. Não é se vai acontecer, é a incerteza. Quando eu descobri que existe a vacina, isso daqui já deve mudar o otimismo das pessoas num nível colossal. O terceiro ponto é que os governos mundiais têm injetado mais liquidez na economia. Então você vê todo canto, países, blocos econômicos, injetando muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E assim, injetando dinheiro e se precisava injetar mais dinheiro ainda. Então você pega o Fed injetando 1,5 trilhões de dólares, você pega muita gente colocando dinheiro, o próprio Brasil também colocando dinheiro em algumas iniciativas. Só que qual que é o ponto? Isso daqui, por que o ouro, por exemplo, muitas vezes ele sobe durante a crise? Você tem uma quantidade infinita de ouro, aí você tem um dinheiro aqui, e aí o ouro tem um valor, e aí eles imprimem mais dinheiro. Só que você tem mais dinheiro para a mesma quantidade de ouro, então o preço do ouro sobe. Então geralmente você acaba gerando um pouco de inflação e tem muitos efeitos negativos na economia. Mas no curto prazo, o que acontece é que gera otimismo e acaba tapando alguns buracos no curto prazo. Qual que é o ponto só? Que no Brasil, nada mudou de forma significativa. A gente continua com o plano político. Aliás, nossa, problemas políticos bombando hoje, não é mesmo? Tretas news toda hora. Tretas news. Cara, hoje ter um canal de tretas políticas hoje deve dar ibope, não é mesmo? Cara, adiamento de muitas pautas que antes eram prioridades no governo, do lado fiscal no país, que era a nossa fragilidade. A gente tinha uma fragilidade muito grande no nosso lado fiscal e isso aqui está sendo agravado mais ainda, por causa dos novos gastos do governo com auxílio emergencial. E no primeiro trimestre, a gente teve um aumento na taxa de desocupação dos brasileiros. Foi para 12,2%, ou seja, subiu 1,2 pontos. Então você vê muita coisa piorando aqui. E de novo, eu só estou falando sobre o aspecto econômico da coisa aqui, tá bom? Por outro lado, nos Estados Unidos, a gente não tem só o desemprego como um dado negativo para o país, a gente tem outros sinais ruins. Se você puxar um gráfico do S&P 500 com os lucros das companhias depois das taxas, olha a diferença. Geralmente, a gente tem um S&P que acompanha o lucro das empresas no longo prazo. É, você sabia disso? Parece que não é assim, mas na prática, no longo prazo, a Bolsa costuma acompanhar os lucros das companhias. E o que aconteceu agora? A Bolsa e o lucro das companhias abriram um gap gigante, que pelo menos no gráfico aqui que eu estou vendo desde 1970, nunca foi aberto. E embaixo você vê que existe uma correlação muito grande. Puxei um gráfico do Henrique Breda aqui, desde 2001, e falando do Brasil agora, em que a Bolsa e os lucros das empresas, do IBX, andaram muito próximas. Andaram muito próximas aqui. Então, realmente, isso acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tem poucos lucros ou não tem lucros e por um período longo, é possível que a Bolsa acompanhe isso daqui também. Ou seja, essa volta da nossa Bolsa, ela não é consequência de boas notícias. Não é. É relacionadas ao nosso país, nada disso. Ela é consequência de uma melhor expectativa do futuro, porque a Bolsa tem que antecipar o movimento futuro. Se uma empresa fez um bom negócio, mas ainda não entrou dinheiro, essa empresa tende a ter o preço da sua ação já subindo, antecipando o que vai acontecer no futuro. Assim como o oposto também. Eu vi um gráfico super interessante, em que eles cruzavam casos de Covid e a Bolsa de Valores. A gente praticamente não tinha óbito no país, e a Bolsa de Valores já tinha caído quase 50%. E hoje, que a gente está no pico de óbitos, a gente tem a Bolsa já subindo pra caramba. Então, a Bolsa sempre tenta antecipar o futuro. O ponto é, às vezes as pessoas acertam, às vezes o consenso acerta e às vezes não. Geralmente não. E aí, o que é interessante? Ver que essa alta já trouxe os investidores para o mundo de euforia de novo. O mundo do Willy Wonka aqui na Bolsa de Valores. Já tem mídia não especializada aqui, falando sobre a corrida da Bolsa. Você tem várias outras coisas. Antes desse movimento de queda, teve a capa dos Faria Limers. Enfim, eu já falei várias vezes sobre as capas de revista, e geralmente elas costumam estar um pouco controversas aqui. O que eu aprendi ao longo do tempo, é que quando está todo mundo eufórico, a gente tem que ter cautela. Quando está todo mundo com muita cautela, é o momento de a gente estar um pouco mais ambicioso. Porque é natural. Quando as pessoas estão otimistas, esse otimismo reflete no preço. Quando as pessoas estão pessimistas, esse pessimismo reflete no preço. Então, a ideia é essa. Só que, ao mesmo tempo, ninguém consegue prever o futuro. Ninguém. E a gente precisa ser extremamente humilde e entender que o futuro é imprevisível. Então, o que eu faço? Eu diversifico o meu capital. Mas mesmo estando positivo, otimista ou pessimista com a Bolsa, eu sempre tenho um pouco em Bolsa. Hoje, no momento desse vídeo, eu tenho 37% do meu capital em Bolsa de Valores brasileira. E devo ter uns 17% em Bolsa de Valores americana. Só que, na minha filosofia, a ideia é que eu tenha 25% em cada coisa. Como eu estou com um pouco mais, eu fiz alguns heads na minha carteira. Enfim, vou deixar até um vídeo aqui sobre um head que eu fiz que você pode assistir se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero dizer para vocês? Essas são as notícias e eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que isso aqui é um otimismo, um excesso de confiança extremo ou vocês acham que essa alta é justa porque talvez tenha caído demais antes ou a economia vai melhorar agora? O que vocês acham? E o que vocês vão fazer com o seu dinheiro nesse momento? Eu quero que os primos contribuam uns com os outros ali nos comentários. eu quero entender o que vocês estão projetando para o mercado e para o capital de vocês. Tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!